E a ideia que eu quero propor a vocês é que a gente pense como hoje em dia nós vivemos numa espécie de complexo de Perseu. Quem é Perseu? Perseu é o herói da mitologia que matou a górgona chamada Medusa. O grande desafio que foi colocado a ele como herói era de conseguir percorrer as profundezas dessa alteridade, chegar diante dessa figura monstruosa, decepar sua cabeça sem olhar para seus olhos. E o que isso representa? Se a gente pensar em termos da nossa própria autoconstituição, isso representa o momento em que todos nós, no nosso processo de individuação, passamos por determinados perigos, perigos que são aniquiladores. E será que há algum perigo que seja o mais aniquilador de todos os perigos? A górgona configura justamente esse perigo maior de todos. Esse perigo que, enfrentado, tem o poder de nos destruir. Ele pode acabar conosco em vez de nós acabarmos com ele. E como que ele acaba conosco? Nos petrificando. O que significa petrificar? Significa virar pedra, não ter mais vida. Para os gregos, a imagem da pedra é a imagem da morte. A pedra é sempre algo sepulcral, é algo sem espírito. Então é terrível você se transformar em pedra, é você acabar com toda a sua chance. E a górgona, ela faz isso. Agora nós podemos perguntar, será que hoje em dia nós encontramos com a górgona e nos transformamos em pedra? Será que existem aquelas pessoas que no enfrentamento do grande perigo de suas vidas, elas são capazes de sucumbir porque olham de frente a essa monstruosidade? O Perseu é o herói que, ajudado por Atena, que é a deusa que protege todos os heróis, Atena empresta a ele o seu escudo. Então ele vai com o escudo, o escudo é brilhante e ele pode olhar para a górgona sem precisar olhar diretamente nos seus olhos, olhando, andando de costas e olhando apenas o reflexo no espelho. Então isso significa o quê? Que olhando o reflexo no espelho nós estamos salvos. Olhando a coisa nós estamos perdidos. Mas olhando o reflexo, olhando a representação, nós não estamos. Então, juntando com a questão toda de Schopenhauer, significa assim, nós nunca poderíamos olhar para a vontade propriamente dita, nós nunca poderíamos de fato olhar de frente para esse território, vamos dizer assim, do nosso inconsciente, desse lugar que é o calabouço, esse lugar que é a masmorra da nossa própria existência. Não poderíamos olhar isso de frente, assim como não poderíamos olhar para nós mesmos se nós pudéssemos nos ver de frente e seria uma experiência aterradora. E a interioridade, que é o que de nós mais conhecemos, é aterrador. Quando a gente encontra com os nossos sonhos, com os nossos desejos mais malditos, o susto que nós temos conosco é sempre terrível, é sempre, enfim, uma experiência fora do comum. E então, quando nós nos encontramos com essa potência gorgônia de nós mesmos, o único jeito que nós temos de encontrar com ela é fazendo esse uso de um instrumento, seja o psicanalista, seja a televisão, seja o livro, tudo aquilo que nos ajuda a compreender, no final das contas, é o que nos protege daquela monstruosidade terrível que está guardada dentro de nós.